Os primeiros dias do ano tem sido muito complicados para os moradores do entorno do Distrito Federal. Violência que assusta e há muito tempo. Gente, dá para acreditar que as cidades aqui em volta do DF estão entre as mais perigosas do Brasil, pertinho da gente, inacreditável, né? Mas prova disso é o que aconteceu e a gente notícia agora. Um corpo encontrado dentro de um tambor na cidade ocidental. Kátia Gomes sabe nos dizer se essa vítima, esse homem encontrado morto dentro de um tambor, com corte na barriga, dentro de uma lona, em estado de decomposição, não é filme de terror. É a cidade ocidental. Se esse homem já foi identificado, Kátia? Não, Felipe, esse homem não foi identificado. Pela informação que nós recebemos, ele estava sem documentos. Ninguém sabe quem deixou esse corpo lá nessa rua. E as testemunhas viram que ele já estava em estado de decomposição, bastante inchado e irreconhecível. Nós conversamos com alguns moradores, vamos assistir na reportagem. Foi dentro desse tambor que a polícia encontrou um corpo no Jardim ABC, na cidade ocidental, na noite de ontem. O homem, ainda não identificado, estava com um corte profundo na barriga e enrolado em uma lona branca. Segundo os moradores, o tambor apareceu ontem aqui na rua. Depois de sentirem um forte cheiro, eles chamaram a polícia. Quando ela chegou, viu que o corpo já estava em decomposição. Tudo esfaqueado. Com o pedaço. Estava tudo cortado. De acordo com a polícia, o homem foi morto a facadas há pelo menos dois dias. A perícia foi feita no local e o corpo recolhido por volta de uma hora da manhã. Dona Maria Rocha acompanhou o trabalho dos peritos. Ela falou que é uma comorena e já tem uns três dias. Aconteceu segunda-feira. Seu albino mora na mesma rua há 37 anos. Conta que nunca tinha acontecido um homicídio tão perto da casa dele. Não, aqui você não parece por aí. Aqui na rua eu nunca vi, não. Esse é o primeiro que apareceu aí. Agora imagina a senhora, minha amiga, meu amigo, que tem filhos aí na cidade ocidental. Seus meninos saem de casa para brincar ali na rua. E se deparam de surpresa com o corpo em decomposição dentro de um tambor. Como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Quero dizer para você da cidade ocidental, de Lusiana, Valparaíso, Águas Lindas, Formosa. A gente vai continuar aqui. A gente sabe que o entorno tem sido esquecido pelos governadores. Hollenberg e Marconi Perillo deixaram os cargos e não conseguiram avançar muito nessa questão de investir na segurança do entorno. Trocamos os governadores do Distrito Federal e de Goiás. E a gente vai continuar aqui pedindo que esta região deixe de ser esquecida. Porque o DF não pode fazer nada porque não é Distrito Federal. E Goiás não costuma fazer nada porque está tão distante lá da capital que eles não querem muito se preocupar com o entorno do DF. E aí quem se preocupa com vocês, né meus amigos, e a situação que acontece é essa. Cadáver dentro de tambor no meio da rua. Agora, se a pessoa que morreu não foi identificada, Kátia, duvido muito que tenham alguma pista dos assassinos, né? É verdade. Não tem nenhuma pista do assassino. O que chamou a atenção dos moradores é porque o tambor não estava lá. Então, eles sabem que esse tambor foi deixado por volta de meio dia, porque de manhã não estava. À tarde, eles viram esse tambor. O que também chamou a atenção foi o local deixado, né? O assassino deixou ali no meio da rua, onde tem casas, pessoas que moram, crianças. Ele poderia, segundo os vizinhos, ter deixado escondido no meio do mato. Mas não. Deixou lá numa rua residencial, Felipe. Além de um desrespeito à vida, desrespeitando as famílias que precisavam viver de forma decente ali, não conseguem. Então, vamos lá.